Bora começar esse vídeo falando sobre Reinier, né, infelizmente o brasileiro até agora não conseguiu dar muito certo lá na Europa. No Real Madrid não foi muito bem aproveitado, no Borussia Dortmund também não vem sendo bem aproveitado e ele pode mudar de time no começo do ano que vem. Reinier pode, a partir de janeiro de 2022, reeditar a sua parceria com o técnico Joy Jesus, que foi quem justamente pediu a sua chegada lá no Benfica. O jogador que atualmente está emprestado no Borussia Dortmund não vem jogando e nessa temporada atuou em apenas 5 partidas. Então seu contrato de empréstimo com o time alemão deve ser encerrado no começo do ano que vem. O site torcedores.com publicou que o próximo destino de Reinier será o Benfica, que já está em conversações com o empresário do atleta para fechar o empréstimo até o fim da temporada. O grande problema no negócio seria que as águias querem pagar apenas 50% do salário do jogador e com isso o Borussia, mesmo rompendo o contrato 6 meses antes, teria que continuar pagando os outros 50%, coisa que o time alemão não quer fazer. Eu quero saber a sua opinião, seria uma boa Reinier indo lá para o Benfica? Será que ele seria melhor aproveitado pelo técnico Joy Jesus do que está acontecendo hoje em dia com ele lá no Borussia Dortmund? Você acha que seria mais interessante ele de repente voltar ao Brasil? Eu quero saber a sua opinião em relação ao jogador, beleza? Comenta aí o que é que tu acha. Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. Vamos falar sobre bastante coisa importante, hein? Troca de técnicos no Campeonato Brasileiro, Felipão recebendo convite da Seleção Paraguaia, Mohamed Salah lá no Liverpool, Paris e o Germain com desfalques confirmados para o jogo de hoje da Liga dos Campeões. Vou te contar tudo isso e muito mais. Mas antes, eu tenho que te falar sobre o Batson FC, que é a melhor fantasy game do mundo. Lá são vários campeonatos nacionais e internacionais. Tem Libertadores, Brasileirão, Premier League, tem Sul-Americana, cara, tem Liga dos Campeões, tem muito campeonato, tá? Lá no Batson FC você consegue acessar as estatísticas de cada jogador e você monta a melhor estratégia para você aí montar a sua seleção e quem sabe conseguir ganhar um prêmio. Lá são dois tipos aí de torneios, os torneios Premium, que dão uma premiação bem maior e também tem o torneio Grátis, que também dá uma premiação, tá? Todos os torneios aí então dão premiação em dinheiro e se você vencer, você vai receber um cartão de crédito na sua casa com valor e você pode gastar aonde você quiser, tá? Tá esperando o quê? Clica aqui no link e vai lá fazer seu cadastro no Batson FC, monta seu time e vai concorrer a prêmios, tá bom? E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pela Série B, Vila Nova e CRB não saíram do 0x0. Pela Série A do Brasileirão, tivemos Clássico Paulista, onde o São Paulo venceu o Corinthians por 1x0. Logo aos seis minutos, Caleri marcou o único gol do jogo. Ontem, o Juventude oficializou a demissão do técnico Marquinhos Santos, após ele chegar a cinco partidas sem vitória no Brasileirão. O clube fez contatos com Lisca, mas o técnico recusou o convite. Então, o favorito agora a assumir o Juventude é Humberto Lauser. Inclusive, segundo o clubesport.com, as bases salariais com o técnico já estão acertadas. Porém, ele exige a contratação de dois auxiliares de sua confiança, coisa que o Juventude não queria inicialmente e, por enquanto, é isso que trava o negócio. As conversas continuam em busca de um acordo e ele pode ser anunciado ainda hoje pelo clube. Enquanto isso, o Marquinhos Santos não ficou muito tempo sem trabalho e ontem mesmo já foi anunciado como novo técnico do América Mineiro. Seu contrato por lá vai até o final de 2022. O técnico Felipão, que está sem clube desde que deixou o Grêmio no último dia 10, já foi procurado para assumir a seleção do Paraguai, que recentemente demitiu Eduardo Berizzo após a seleção levar 4x0 da Bolívia. A informação veio da Rádio Monumental 1080 AM, que afirmou que Scolari já recebeu uma sondagem da Associação Paraguai de Futebol. Porém, ele recusou o convite, afirmando que, no momento, não quer começar um novo trabalho. Mesmo assim, o Paraguai ainda pode formalizar uma proposta ao técnico para ver se ele muda de ideia. Lembrando que a seleção do Paraguai vive uma situação bem complicada nas eliminatórias da Copa do Mundo, sendo o antepenúltimo colocado com apenas 12 pontos. Vocês se lembram aí do caso de William Ribeiro, que agrediu o árbitro Crivellaro com socos e um chute na cabeça? A primeira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul condenou o jogador a ficar dois anos fora dos gramados pela agressão. No jogamento, o William falou o seguinte, O procurador do caso já foi muito rápido e respondeu ao juiz em relação à declaração de William o seguinte, Lembrando que o William foi preso em flagrante ainda no estádio, porém ganhou liberdade provisória. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, fazer meu jabazinho. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, faça parte da família Todd e também ativa o sininho. Ontem às 6 horas saiu um vídeo bem legal explicando o gravíssimo caso do lateral Benjamin Mendy do Manchester City, que está preso há mais de um mês, tá? O vídeo ficou bem legal, estou explicando tudo, vai lá conferir. Vou deixar na descrição do vídeo também o link do meu canal de games e também o link do meu Instagram. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Ontem pelo Campeonato Espanhol, o Real Betis venceu o Alavés por 1x0. O Espanhol venceu o Cadiz por 2x0. Pela Serie A, a Veneza venceu a Fiorentina por 1x0. Na Premier League, Arsenal e Crystal Palace fizeram um jogão de bola e terminaram empatados em 2x2. Alba Meyang pegou o rebote do goleiro e fez o primeiro gol. No segundo tempo, Benteke empatou com esse chute no cantinho. Odson Eduard com essa bomba virou jogo para o Palace. E Lacazette, aos 95, salvou o Arsenal de uma derrota. Filipe Coutinho, no último domingo, marcou o terceiro gol do Barcelona na vitória contra o Valencia. E na comemoração, ele soltou um grito que estava entalado na garganta. O brasileiro, que conviveu com várias lesões nos últimos tempos e também de desconfiança, voltou a marcar um gol após quase um ano. Na entrevista, o jornal Marca, ele explicou o grito, falando o seguinte. O técnico Ronald Coleman, que gosta também muito do meia, resolveu falar sobre o brasileiro após o jogo. O Coutinho foi muito rápido, ele foi muito bem. Desde o primeiro dia que cheguei aqui, sempre acreditei no futebol dele. Aos poucos, ele vai recuperando a qualidade, porque fisicamente está melhor a cada dia. Vale a pena lembrar a você que Filipe Coutinho segue na mira do Newcastle e o Barcelona estaria disposto a negociar em janeiro por apenas 30 milhões de euros. Valor bem abaixo dos 135 milhões que pagou quando contratou junto ao Liverpool. Você acha que seria interessante essa negociação para o Coutinho voltar à Premier League, jogar pelo Newcastle e o Barcelona disposto a vendê-lo por apenas 30 milhões? Bem abaixo da grana que pagou, né? 105 milhões a menos, né? Ou você acha que o Barcelona tem que acreditar no Coutinho e manter ele pelo menos até o fim da temporada? O que você acha que seria melhor para a carreira do jogador? Ir para o Newcastle no começo do ano ou ficar no Barça pelo menos até o fim da temporada? Comenta aí! O técnico Maurício Pochettino ganhou problemas para o jogo de hoje do Paris Saint-Germain contra o Leipzig pela Liga dos Campeões. Neymar, que recentemente voltou da Seleção Brasileira, está vetado para o duelo, como já afirma o clube incomunicado. Neymar Jr. tem sofrido de dores nos adutores desde o retorno da Seleção Brasileira e terá que estender o período de tratamento por alguns dias antes do retorno normal ao time. Além de Neymar, o Paris Saint-Germain também já tem Leandro Paredes como desfalque, pois tem dores nos quadríceps. Mauricardi é outro que também fica fora, pois está resolvendo problemas particulares. E também temos Sérgio Ramos, que até hoje não conseguiu estrear pelo clube e não será hoje o dia. Inclusive, o comunicado liberado pelo Paris Saint-Germain também fala sobre o zagueiro espanhol. Sérgio Ramos continua o treinamento individualizado sobre o controle da equipe médica e de atuação por mais alguns dias, com o objetivo de retornar ao treinamento coletivo junto com o restante da equipe. Diante disso, não é possível afirmar quando o zagueiro vai entrar em campo pela primeira vez com o Paris Saint-Germain, já que antes ele tem que voltar a treinar com o elenco. Mohamed Salah, que está jogando muito nessa temporada, continua na mira do Real Madrid. O jornal The Sun publicou que os merengues vão fazer uma oferta ao Liverpool no fim da temporada, que é quando restará somente mais um ano de contrato do Liverpool com o egípcio. A publicação cita que Florentino Pérez vai oferecer Eden Hazard como parte de pagamento e mais um valor em dinheiro. Enquanto isso, o Liverpool segue tentando renovar o contrato do atacante, que recentemente recusou uma oferta de 400 mil euros por semana de salário. Salah está disposto a renovar o seu contrato com os Reds, mas só vai assinar o vínculo se o clube oferecê-lo um salário de 30 milhões de euros por ano, que seria quase o dobro do que ele ganha atualmente. O Liverpool, por sua vez, não está disposto a pagar tanto dinheiro a Salah, e caso as conversas não evoluam, tudo indica que ele deve ser vendido ao fim da temporada, para pelo menos render uma grana antes de chegar ao fim do seu contrato. O jornal The Sun ainda afirma que o Chelsea também tem interesse em Eden Hazard, e ele poderia ser usado como moeda de troca por Rhys James, que agrada bastante ao Real Madrid. Eu acho mais fácil o Florentino Pérez conseguir trocar o Hazard pelo Rhys James, do que trocar o Hazard e também mais uma graninha pelo Salah. Vocês conhecem o Florentino Pérez, né? Ele não vai oferecer o Hazard mais 100 milhões pelo Salah. Ele vai oferecer o Hazard mais uns 20 conto, 30 conto. Florentino Pérez tem escorpião no bolso, hein? Não gosta de gastar muito não. Eu não sei, cara. E outra coisa, eu acho que o Hazard também não jogaria no rival do Chelsea. É a minha opinião, tá? Se tiver a oportunidade de ele voltar para os Blues, eu acho que ele volta sem pestanejar. O que você acha dessa possível troca? Salah por Hazard e também Rhys James por Hazard. Quero saber a sua opinião. Comenta aí. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Hoje saiu um gameplay de terror no canal de games muito da hora. O jogo é muito bom. Se você curte o terrorzinho, vai lá assistir que você não vai se arrepender, beleza? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!